Estamos na semana do aniversário de Brasília, sábado, a capital do Brasil, a cidade planejada, a cidade que é patrimônio da humanidade, completa 58 anos, uma jovem senhora, né? Problemas quem não tem, mas não podemos deixar de homenagear o povo dessa cidade, gente que veio de todo lugar e elegeu Brasília como residência. Começamos a série Nossa Brasília com um personagem tanto, o seu Lorival da Banca. É um prazer receber vocês aqui, o SBT. A minha banca, ela tem muita utilidade. Seu Lorival, de 80 anos, tem alma de artista. Veio para Brasília por causa de um sonho. E é bom deixar claro que ele não é de deixar sonhos para trás. Eu sonhei com essa cidade. E quando eu fui contar o sonho para o garçom, ele falou assim, você não vai para Brasília? Aí eu não contei o sonho, eu vim para Brasília. Seu Lorival foi morar no núcleo Bandeirante e trabalhava na 108 Sul. Pegou um caixote, laranjas, algumas toalhas e virou um vendedor. Depois, passou a vender jornais. Logo em seguida, montou uma banca, a primeira do DF. Naquele tempo, tinha poucas revistas. E os jornais que começavam a chegar do Rio de Janeiro e São Paulo, era Correio da Manhã, Diário de Notícias, Jornal do Brasil, e Folha e Estado de São Paulo, Globo e tal. E só chegava esse jornal, só chegava às três e meia da tarde. Na foto bem antiga, quase destruída pelo tempo, é difícil ver como era a estrutura. São muitas histórias lindas, sabe? E muitos clientes, clientes ilustres, que passaram aqui pela minha banca. A Marco Maciel, Tancredo Neves, o JK passava aqui ainda para inaugurar os últimos blocos da quadra. Agora, o comércio não é uma banca qualquer. Para se adaptar às mudanças que vieram com o crescimento da cidade, o baiano teve que reinventar a profissão. Vende de tudo um pouco. Aqui tem DVD, revista de moda, palavras cruzadas, culinária, e aqui ao lado eu tenho uma lan house. Aqui nós temos a lan house e temos também revista de economia e temos... É uma música ambiente muito gostosa, para os clientes curtirem. Bombonieri. O espaço externo também é atração. Virou praticamente um ponto turístico de Brasília. Depois de três anos instalado na 108 Sul, o seu Lorival plantou estas árvores, que hoje são gigantescas. A ideia inicial é que as plantas fizessem sombra para a banca e protegessem o local da chuva e do vento. Ao longo dos anos, o jornaleiro também foi moldando as raízes e criou este, o Portal dos Desejos. Reza a lenda que a gente precisa passar por aqui, mentalizar o pedido e em três dias ele se realiza. É, eu sou um homem iluminado, porque não é... não vivo da poesia, mas Deus me dá uma inspiração muito especial quando eu estou em contato com essa linda árvore. É, esse idoso ainda é poeta. Brasília amada por ti, por eles, por elas, por todos nós, por toda essa multidão de fã, eu declaro em uma só voz, meu amor por essa cidade e por aqueles que partiram deixando muita saudade. Licença poética, digna de um personagem da capital do Brasil. Hoje eu tenho uma família maravilhosa, né? São dez filhos, dezoito netos e oito bisnetos. Glória a Deus. Ai, seu Lourival, coisa linda, deixou a mamãe emocionada. Ele plantou aquela árvore, gente, que coisa incrível.